Fala galerinha do youtube aqui em FalaGabriel trazendo aqui pra vocês Mais um vídeo E bom, galera, trazendo aqui pra vocês Agora, Five Nights at Freddy's Quatro Bom, o Aquele lá que a gente falou Que se batesse a meta de Dez likes em quando eu fiz ali as ações Bateu em menos de um dia Gente, menos de um dia e pouco Dois dias e pouco Se nem dois dias, então Mas agora a gente tá gravando o Quatro Então, bora lá A gente ainda tá na noite 1 Porque a gente nunca julgou, vai ser a primeira vez Primeira emoção A gente só sabe os comandos direitinho A gente sabe pra fechar a porta Mais ou menos Deve ter alguma coisa que a gente ainda não sabe Eu acho que a gente tem que escutar a respiração deles Então vamos pra cima Fechar a porta Oi? É, fechar a porta e chifre É o de cima Eu vou comandar o Fechar a porta E tacar a luz E ele Mouse Ai, que cagaço Corta Já acredita, mano? Corta, corta, corta Chegamos Eu faço tudo, eu acho Se você não fecha a porta E mostro A lanterna A lanterna A lanterna é o control Vai, vira Esse aqui a gente Esse daí é meio O acessador Vamos ver Bom, gente Já aconteceu um negócio aqui Tá acontecendo uns negócios Eu não sei o que que é Mas Vamos tentar Tá indo Agora Vai Espera Espera Acende a luz Acende a luz Mas tem que ver Se tem a respiração Se você acender a luz Na cara Se você acender a luz Na cara deles Toma susto Você tem que ouvir A respiração Você tem que ir na porta Gabriela Com a boca Dá pra ouvir Deixa eu voltar Ai, glória a Deus Que louco Ainda, né Esse aqui a gente não sobrevive nada Não, não tá aqui não Não, não tá aqui Não tem nada Você tem que ouvir Se você ouvir Você fecha a porta Entendeu? Olha a Deus Vamos parar de ver Esses jogos aqui Tão me fazendo mal já Aqui Como fecha? Não, pode deixar Você tem que fechar a porta Tem que fechar a porta Você que fecha Vai lá naquela porta Já não tá mais Abre Não é pra acender A luz Se tiver Olha que safada Olha pra mim Acende Calma Você vê o susto que eu tomo Oi, gente Vai Já tá aqui Abre, abre Tô aqui Tô aqui a 60 Oi Oi Glória a Deus Já Três horas da manhã Tiro o tutorial Essa nem houve, né Essa já Eu tomei susto Na direita Chupa Trump Copa fecha de cima É Ah, tá aqui Amando três da manhã Eu vou tomar susto Fica assim Até amanhã Solta Eles estão aqui Vai Abre Pode Liga, Luiz Não tem nada Tá aqui Estão aí Gente Pode solta Olha pro jogo 4 da manhã Gente Não foi não pra trás Gente, é 6 da manhã Tá Até aqui Ah 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 Mano Vem da frente Estão chorando Ele veio Ele veio da frente Caramba A gente tava quase Falta duas horas Até 6 da manhã Mas foi isso Gente, se vocês gostaram Deixa o like aí Vamos tentar 50 likes pra esse vídeo Beleza Então foi isso Falou Se eu Fui Fui